É só prazer, bebê Eu queria ser uma abelha Pra te dar prazer, brota aqui no meu barraco Vem pra cá, bebê Eu queria ser uma abelha Pra te dar prazer, brota aqui no meu barraco Vem pra cá, bebê Vai ser gostoso, joga o mel na minha cara Vai ser gostoso, joga o mel na minha cara Toma, 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 toma Ficada na bunda, picada na cara Toma, 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 toma Ficada na cara, picada na cara Ficada na bunda, picada na bunda Ficada na bunda, picada na bunda Vou te dar prazer, bebê Aquele pique Eu queria ser uma abelha Pra te dar prazer, brota aqui no meu barraco Vem pra cá, bebê Eu queria ser uma abelha Pra te dar prazer, brota aqui no meu barraco Vem pra cá, bebê Vai ser gostoso, joga o mel na minha cara Eu jogo Vai ser gostoso, joga o mel na minha cara Toma, 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 toma Ficada na bunda, toma, 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 toma Ficada na bunda, toma, 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 toma Toma, 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 toma Bicada na bunda Bicada na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara E pra! Tá batendo o paredão! Bicada na bunda Ficada na cara, ficada na bunda Chora mioli O coroa da favela é o cara que te deixa forte O coroa da favela é o cara que te deixa forte Joga a chanda por cima Vem fazendo o bloco e bloco Vem fazendo o bloco e bloco Vem fazendo o bloco e bloco Joga a chanda por cima Vem fazendo o bloco e bloco O coroa da favela é que me deixa forte O coroa da favela é que me deixa forte Eu jogo a bunda por cima Vem fazendo o bloco e bloco Eu jogo a bunda por cima Vem fazendo o bloco e bloco O coroa da favela é que me deixa forte O coroa da favela é que te deixa forte Joga a chalda por cima, vem fazendo ploc e ploc Joga a chalda por cima e agora, agora vai Ploc, 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 ploc Não para não, bebê, vai Ploc, 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 ploc Ele quer iPhone, quer roupa de marca, quer anda de jet, dá rolê com as gata Ele quer iPhone, quer roupa de marca, quer anda de jet, dá rolê com as gata Vai o musical, vai, faz o pique dos meninos A gente não sai do nice, que os meninos ativ�rem A gente eu vendo uma mistura da maia, faz o pique dos meninos A gente eu vendo uma mistura da maia, faz o pique dos meninos A gente eu vendo no normal, eu vendo mim ainda Ploc, 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 ploc Oh, 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 é o bonde dos caçador Oh, 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 é o bonde dos caçador Oh, 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 é o bonde dos caçador Oh, 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 olha o swine Ele quer iPhone, quer roupa de marca, quer anda de jet, dá rolê com as gata Ele quer iPhone, quer roupa de vaca Oi, dá rolê com as gata Vai, Wilson, vai, faz o pique do bebido Vai, Wilson, vai, que os meninos me trazem Vai, Wilson, vai, faz o pique dos meninos Vai, Wilson, vai, que os meninos me trazem Uh, 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 é o bonde dos caçadores Uh, 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 é o bonde dos caçadores Uh, 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 é o bonde dos caçadores Uh, 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 que tá ligado, tá ligado Ah, só lembro do meu ex Coruja Gravação Uh, uh, uh Uh-uh, uh, tá ligado Uh, 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 tá ligado Uh, 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 tá ligado Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Eu adoro quando ela mete o lobo Ninguém me chamou, mas eu faço questão Chegar no rolê com meu paredão Ninguém me chamou, mas eu faço questão Chegar no rolê com meu paredão Cem mil de som, cem mil de som, cem mil de som Jogando o xeregão Aqui tem cem mil de som, cem mil de som Cem mil de som, cem mil de som Jogando o xeregão Jogando o xeregão Cem mil de som, cem mil de som, cem mil de som Ei, bebê, como cê tá? Pode falar Bebê, como cê tá? Japinha, por favor Eu fiz as coisas aqui vindo pra cá Presta atenção na letra, cê vai falar assim, ó É no improviso, viu, gente? Ó Cê vai falar assim, ó Eu tô bem, pode falar Só falar isso Eu tô bem, pode falar Chora a viola, chora a viola Toque, toque Quem é? Toque, toque Quem é? Toque, toque Quem é? Toque, toque Quem é? Ei, bebê, como cê tá? Eu tô bem Falar Ei, bebê, como cê tá? Eu tô bem Pode falar Só passei pra perguntar Se tu quer trepar 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 Quero trepar Quero trepar Se tu quer trepar Quero trepar Quero trepar Sente ela, ele Joga, joga Toque, toque Quem é? Toque, toque Quem é? Toque, toque Quem é? Toque, toque, ei, bebê, como cê tá? YouTube, pode falar Ei, bebê, como cê tá? YouTube, pode falar Só passei pra perguntar, passei pra perguntar Não quer trepar, não quer trepar, não quer trepar É, 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 é É, 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 é Quero trepar, não quer trepar Charo, galho Ei, quem é toque, toque Ei, bebê, vamos cê tá? Pode falar Ei, bebê, vamos cê tá? Youtube, pode falar Faz tempo é perguntar Tu quer trevar, tu quer trevar Se tu quer trevar, se tu quer trevar Quero trevar, quero trevar Tu quer trevar Olha, que incrível Em vez de você ficar chorando por ele Senta em mim, quica em mim Senta em mim, quica em mim Senta em mim, quica em mim Bota de frente, bota de lado Senta em mim, quica em mim Senta em mim, quica em mim Piranha não sofre, bebê Piranha e gana Em vez de você ficar chorando por ele Senta em mim, quica em mim Senta em mim, quica em mim Senta em mim, quica em mim Ela falou pra mim que piranha não sofre Meninas, pare de sofrer por homem Em vez de você ficar chorando por ele Senta em mim, quica em mim 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 Oi Senta em mim, quica em mim Pica em mim, quica em mim Senta em mim, quica em mim Chala meu Como é aquela que eu gosto Olha, se você não me ama Não fique me fazendo queixa Se você não me ama Não fique me fazendo queixa Senta em mim, quica em mim Senta em mim, quica em mim O paretão gosta disso, moleque Senta em mim, quica em mim Senta em mim, quica em mim Olha, se você não me ama Não fique me fazendo queixa Senta em mim, quica em mim Senta em mim, quica em mim Senta, 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 senta Que gostou, dá um gritinho aí Japinha Japinha Oi Sua surtada Vai Sua surtada Sua doida A mãe nunca fala, eu te amo Eu tô fria Mais de quatro eu peço, mena Sua, maçuda Sua, maçuda Sua, maçuda Sua, maçuda Sua, maçuda Vai, vai, vai Sua, maçuda Vai, guguu, vai, guguu, vai Sua, maçuda Sua, maçuda Sua, maçuda Sua, maçuda Estourou mais uma, né, Japinha? Aí, bebê Pode me chamar de surtado Perrucado Pode me chamar de maluco O pai nunca disse te amo Se ficar de quatro eu te machuco 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 Vai ligar do pé no meio, açúcar, 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 açúcar Não coma esse baratinho, ah, eu te amo Ah, isso, aquilo, porque tem relação Tem relacionamento que é só na cama É só na hora H, não tem negócio de amor pra lá, vou pra cá É só na hora Pode me chamar de surtado E pode me chamar de... Então amanhã chama de maluco O pai nunca te disse, te amo Se ficar de quadra, de manchorro Pachogo, 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 pachogo Tô machucando Tô machucando Empina a boca, tá bem agora, agora, vai, vai Vai, vai Pachogo, 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 pachogo Pachogo, pachogo, pachogo Pachogo, pachogo, pachogo Que guzu faz barulho aí Você é nova Brota aqui no meu barraco, amor Que não tem ninguém Chama Uber, é moto vida, vende pop 100 Brota aqui no meu barraco, amor, que não tem ninguém Vende Uber, é moto vida, vende pop 100 Sabe o que acontece? Bota o capacete e vem, bota o capacete e vem Abra as pernas, senta e vem Bota o capacete e vem, bota o capacete e vem Bota, 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 bota o capacete e vem Abra as pernas, senta e vem Brota bebê, brota bebê, brota bebê Que hoje tem massagem, fica tranquilo é 10 reais do mototac Fica tranquilo é 10 reais do mototac Então, brota bebê, que hoje tem massagem Brota bebê, que hoje tem massagem Fica tranquilo é 10 reais do mototac Fica tranquilo é 10 reais do mototac Bota o capacete e vem, abra as pernas, senta e vem Bota o capacete e vem, abra as pernas, senta e vem Bota o capacete e vem, abra as pernas, senta e vem É pra bater no paredão Vai, 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 cria Bota o capacete e vai, 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 vai Bota o capacete e vem, abra as pernas, senta e vem Bota o capacete e vem, abra as pernas, senta e vem Vem, vota o capacete, vem, vota a cena Vai, 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 vai Vota o capacete, vem, vota a cena, sempre vem Vota o capacete Vem, vem, vem Vem de chaga Bom dia, lanchinho é você Ei, bom dia, meu lanchinho é você Ei, bom dia, meu lanchinho é você Vou te comer, vem me comer Chora agora Eu quero ver geral fazendo esse passinho no Instagram Dando bom dia pros seus seguidores Ei, bom dia, meu lanchinho é você Ei, bom dia, meu lanchinho é você Vou te comer, vem me comer Vou te comer, vem me comer Lá ele, vem me comer Ei, bom dia, meu lanchinho é você Ei, bom dia, meu lanchinho é você Ei, bom dia É agora, 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 vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe Vou te comer Ela é meu chapéuzinho e eu sou seu lobo mau Ela é minha princesa e eu sou o bandido mau Ela é minha chapéuzinho e eu sou seu lobo mau Minha princesa e eu sou o bandido mau Au, 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 au Já é o peru do lobo mau Au, 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 au Vem do peru do lobo mau Au, 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 au Vem do peru do lobo mau Au, 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 au Comendo, comendo, comendo Au, au, au Vem do peru do lobo mau Au, 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 au Vem do peru do lobo mau Au, au, au O melhor swing do país, vai Ela é minha chapéuzinho e eu sou seu lobo mau Ela é minha princesa e eu sou o bandido mau Ela é minha chester nova Sou o bandido mau É minha princesa Au, 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 au Vem pro peru do lobo mau Au, 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 au Vem pro peru do lobo mau Au, 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 au Vem pro peru do lobo mau Au, au, au Saca ele fica em bebê, ó Au, au, au Vem pro peru do lobo mau Au, au, au O que ela faz Só pra provocar o papai Ela senta, ela quica com a data Entra e sai Entra e sai Entra, 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 sai Quem gostou faz barulho, aê Oi Ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi Ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi Pastor irmão, desculpa meu irmão Vai, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar É na onda do Magnácio, vambora Entra, senta, novinha, vai, vai, vai Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Vocês preferem flores ou piques? Flores ou piques? Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Já quer lugar pra sentar, 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 na NETFLIX, Bibi! A CIDADE NO BRASIL 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 BOTA 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 NO BRASIL Faz seu putinho Esse é o barulhinho te acordando de manhã Esse é o barulhinho te acordando de manhã Fogo, fogo, fogo em cima do meu garoto Em cima do meu garoto Fogo, fogo, fogo em cima do meu garoto A Iago danadinha tá na onda da balinha A Iago não vinha, tá na onda da balinha Na onda da balinha, na onda da balinha A Iago danadinha tá na onda da balinha A Iago danadinha tá na onda da balinha Abastecendo com o uísque e o Red Bull Abastecendo com o uísque e o Red Bull Red Bull que te dá asa pra sentar no meu peru Red Bull te te dá É agora, é agora, é agora Ela joga chove, joga um gol Ela joga novinha, joga um gol Ela joga bunda, joga um gol Ela joga chove, joga um gol Ela joga chove, joga um gol Ela joga, joga, joga um gol Joga, 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 joga É de paredão, de putaria que ela gosta Joga o dinheiro do véio Pega o dinheiro do véio Joga o dinheiro do véio Joga o dinheiro do véio Joga o dinheiro do véio Joga, joga, joga Juro pra cima, bebê, vai Joga o dinheiro do véio 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 Chora a viola Passou muito barulho pra ela, chapinha Que postura é essa de bandido que eu me abalo Você tá gostoso na onda do baseado Redola por seu lado, me apresenta embaixo Que costura é essa de bandido que eu me amarro? Joga o dinheiro do bem, pega o dinheiro do bem Caralho, joga o dinheiro do bem Camisa de time É de paredão de pincarita que elas gostam Camisa de time, mãe, o vulgo nas costas É de paredão de putaria Pega o dinheiro do bem, tá chovendo, rapa Tá chovendo, rapa Tá chovendo, é? Só se for chuva de perereca Tá chovendo, perereca Tá chovendo, perereca Tá chovendo, perereca Tá chovendo, perereca Que chuva gostosa, essa chuva que presta Que chuva gostosa, essa chuva que presta Tá chovendo o perereca Tá chovendo o perereca Jovem do Pai, Tata Jovem do Pai Eita! Eita! Se gostou, dá um gritinho aí Curte paredão, bota a mão pra cima aí, geral, geral Um, dois, tira o pé do chão, galera, e vem Pau quebrado, cachorro latino, criança chorando e mulher gemelinha Só cano dentro 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 Só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano Bora, coruja Só cano dentro Só cano dentro O melhor swing do país Pau quebrado, cachorro latino, criança chorando e mulher gemelinha Pau quebrado, cachorro latino, criança chorando e mulher gemelinha Pau quebrado, cachorro latino, só cano, 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 Quem é Diabelo Rodrigues, vai mandar chover Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima, pula galera, vai Índio mandou chover Joga a mãozinha pra cima, pula galera, vai É o índio indo ao canibal Eu vou mandar um papo reto, você tem que obedecer Quem mora aí é a nena, vai subir, subiu Joga a mãozinha pra cima, pula galera, Índio mandou chover Bebega, 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 Bebega Ela atravessou a divisa Oi, vou encher de Vou encher de leite Quem guarda a putaria, tira o pé do chão Toma, toma na novinha Toma na novinha Ai, droga Toma na novinha 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 Não vou dar esse gole de gravida Não vou dar esse gole de gravida Não vou dar esse gole de gravida Tá podido, as equipe Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Sem problema não Tá podido, as equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Vou encher de leite Vou mandar pros alemão É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Vai, 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 vai Toma, toma na novinha Toma na novinha Ai, droga Toma na novinha Toma na novinha Toma na novinha Ai, droga Ai, droga Quem gostou faz barulho, aê Quem tá curtindo o feriado com sua família Bota a mão pra cima, geral Quem tá comendo água e vai comer água até amanhã Bota a mão pra cima, aê Joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz Joga a mão pra cima, aê É pra pular, eu disse Tira o pé do chão, galera Dê aquele Tira o pé do chão, lê Dê aquele Muiti puti mete Urruz Muiti puti mete Muiti puti mete Eu adoro quando tem uma areia de piscina Tá com lança na mente e fica logo Eu adoro Oi, eu tô a Lélia Rodrigues Fica logo com a plantinha Vai tá malvadão, o patacudão Vai tá malvadão, o patacudão Eu adoro quando ela mente o louco Mete dança, mete dança, vai, vai Alô, meu prefeito, João Baeira Os miti-mete, os miti-buti-mete Os miti-buti-mete, os miti-buti-mete Os miti-buti-mete É pra meter aonde? É pra meter aonde? É pra meter aonde? Quem gostou faz barulho, aê! Aê! Quem vai comer água amanhã até meia-noite, bota a mão pra cima aí Quem não vai trabalhar de ressaca segunda-feira, bota a mão pra cima Cante comigo, quero ouvir, vai! E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo Que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso esfrego Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Amélia Rodrigues Amélia Rodrigues Adessoa, garante Amélia Rodrigues São Bento Joga a mão pra cima, indiz Eu te amo tanto A minha vida Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto É pra bater um faredão, um faredão Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que passa a noite toda nua E vaza ao nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois vai ser pra sempre Quero ouvir, vai! A gente usa a cama só pra se usar Sem me anjar 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 A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem me anjar Sem me anjar Quem anjar Sem me anjar A gente usa a cama só pra se usar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim A gente usa a cama só pra se usar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sem se apegar A gente usa a cama, só pra se usar Sem amar Você gosta assim Quem não me ama, mas você gosta assim A gente se pega, sem se apegar A gente usa a cama, só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim, mas eu gosto assim A gente se pega, sem se apegar Quem gostou faz barulho, aê É sensacional Eu tô na zona de perigo Vou beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca, joga, mãe, joga, mãe, vai! Por Deus do céu, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentado, vou chozer pro pai Vem quitar, vou chozer pro pai Vem sentado, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem quitar, vou chozer pro pai 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 Não para não, meu bem Vem sentado, vou chozer pro pai Vem quitar, vou chozer pro pai Vem quitar, vou chozer pro pai É pra bater o valedão, valedão É sensacional E quem gostou faz barulho, aê Tá ligado, o magnato é o palco Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Cadê o salve da favela? Um, dois, joga a mão e diz Gol, ó, porra Tira o pé, vai O magnato é o palco Cadê o vilão? Escritinho das solteiras Coroa, porra É pro coroa Joga pro coroa Cadê o salve da mela Rodrigues? A ideia não é minha, a ideia não é sua A ideia de quem? A ideia não é minha, a ideia não é sua A ideia de quem? Quem torce pro Flamengo Joga a mãozinha pra cima, eu disse Sai do chão galera, pula Vai, joga pro coroa, porra É pro coroa, porra É pro go... Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Joga, 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 joga É pro coroa, porra Soca pro coroa, porra Soca pro coroa, porra Soca pro coroa, porra Soca pro coroa Olha o seu que vem pro coroa É festa na favela Pode ficar de boa Ela soca o coroa Ela soca o coroa Fecha em amelha Pode ficar de boa Ela soca o... Cadê a torcida do Bahia? Tá ligado, Magna? Joga a mão e diz pro coroa, porra Deixa eu brincar Soca pro coroa, porra Soca pro coroa, porra Tá ligado, Magna? Tinha no palco Soca pro coroa, porra Soca pro coroa, porra Soca pro coroa, porra Quem tá feliz, bota a mão pra cima E faz barulho aí, Amela Rodrigues Que não tem hora pra chegar em casa Bota a mão pra cima aí, geral, geral, geral Quem tá solteiro, bota a mão pra cima aí Quem sabe canta Quem tá casado, fique em casa Aí os solteiros Pra quem namora, pra tchau, pra quem namora Pra quem namora Pra quem namora Pra quem namora Tchau, pra quem namora Tchau, pra quem namora Pra quem namora P Maine Se não for fingir mais todo mundo abraça o amigo, abraça o amigo Abraça o amigo, abraça avalora Abraça o amigo, abraça os amigos Eu disse, pega no ombro do amigo, aê Pega no ombro do amigo, aê Abraça os amigos Eu disse, pega no ombro do amigo, aê Seguindo por ombro do amigo, aê Oi, tem alguém cansado aí? Ô, tem alguém cansado aí? Diz, eu não vou embora E eu não vou embora Atenção minha comunidade, eu sou Bento Atenção, Amena Rodrigues A pergunta é o seguinte Quem tá muito louco faz barulho Joga a mão pra cima e diz Ê, ê, ê Ê, ê, ê Tira a voz do que me diz Ô, ô, ô Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar Abraça o amigo, abraça a amiga pra pular no treco Um, dois, pula, sai do chão, galera pula Hoje eu vou virar, tiro o pé Ela vai no chão Ela vai no chão E a patoca do barilão Ela vai no chão Ô, vai no chão Ê, ê, ê Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Ê, 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 ê E quem gostou dá um gritão Aê, ê, ê, ê Eu só quero é ser feliz Na favela onde eu nasci Pra poder me orgulhar E ter a consciência Quero ouvir Mas eu só quero é ser feliz É, sem poder me orgulhar Ó, não olha pro lado Quem tá passando é o bonde Se fica de Não olha pro lado Quem tá passando é o bonde Só quem é favela Bota a mão pra cima aí Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima e diz Ela veio quente Hoje eu tô bebendo Ela veio quente Hoje eu tô bebendo Eu disse que não tô entendendo Quero ouvir vocês cantando Quero ouvir, quero ouvir A velha Rodrigues é Várias de Camela Salvado é Várias de Camela Feira de Santana é Várias de Camela Joga a mãozinha pra cima e tira o pé do chão Descendo, 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 descendo Descendo, 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 descendo Descendo, descendo, descendo Vai brindi, vai brindi ai ó Quem gosta dessa aqui ó Vem Cheiro de perfume bom Vem, tá na gaiola Eu tô a melhor Rodrigues Vem, tá na gaiola Vem, tu tá na gaiola Vem, tá na gaiola Vem, vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Vem, vem, vem Vai, vai Vai sentando, vai sentando Deixa eu ver que eu quero ver Vem, vem, vem Vem, vem Tchá, tchá Deixa eu ver que eu quero ver Deixa eu ver que eu quero ver Te olho com cara de safado Vem, sim É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro Dentro do carro Hoje vai ter putaria Bota a mão na cabeça e desce agora na putaria Desce, desce, vai, vai Senta, 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 senta하지, vai Cinta, senta, senta Senta, senta, senta Ex, yeah Senta, 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 senta Vamo que vamo, essa novinha é do Olifant, bebê É pra bater Vai te subir aqui, velho É pra bater no paredão Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de fusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa não virou Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem Olifant Um mês viaja pra Paris, no outro foi pra me enxergar Eu quero ouvir Ai meu Deus, essa novinha tem Olifant É pra bater no paredão Chama aí Chama aí Pega o Guanabara, amor Tá com saudade do beijo gostoso Pega o Guanabara, amor Sentir o teu corpo no meu No meu Namora a distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Que me ama Arruma a mar e vem se embora Vem, vem Joga a mão pra cima e diz o que Pega o Guanabara e vem Eu disse Pega o Guanabara e vem Vem se juntar O seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Eu cuido de ti também Quem gostou faz barulho aí E aí Pega o Guanabara e vem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto